Olá, que bom te encontrar por aqui. Eu estava com saudades, mas também estou muito feliz em dividir esse espaço tão especial com colegas de profissão ainda mais especiais. Hoje eu quero te perguntar, você já teve a sensação que estava em falta com você mesma? Que deveria ter feito algum curso a mais, lido algo diferente, ido além nos seus estudos? Vivemos em um momento de excessos e esses excessos estão trazendo grande prejuízo para a nossa saúde mental. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso no Chá e Terapia de hoje. Eu não sei se você tem essa sensação, mas parece que é impossível acompanhar o tanto de novas informações que surgem todos os dias. É como se a nossa mente não conseguisse mais focar em uma única atividade. Inclusive, parece que fazer uma única atividade por vez é perda de tempo. Estamos prestando atenção no grupo do WhatsApp enquanto assistimos um jornal para não perder uma notícia. Ao mesmo tempo queremos responder as mensagens que recebemos. Obviamente, no final do dia estaremos em completo estado de esgotamento. Acontece que o mundo não para, as informações continuam e isso nos coloca ainda mais em alerta. Liberamos muito mais adrenalina, cortisol e não sabemos como encontrar o caminho da calma, do relaxamento. Falamos para nós mesmos, não posso perder essa reportagem, não posso dormir sem ler esse artigo. Alguém precisa receber essa informação e quando percebemos, estamos hiperestimulados. Porém, extremamente desconectados dos nossos valores, do cuidado pessoal, do cuidado familiar. Eu percebo que estamos em um terreno de areia movedista sempre com a sensação de que estamos perdendo tempo. Que deveríamos saber algo a mais, deveríamos estudar algo diferente, deveríamos mudar algo. Esse pensamento do deveria nos coloca constantemente no futuro, tira a nossa consciência do presente E como consequência, temos um aumento dos quadros de ansiedade, depressão, angústia. Sem contar que nos dias de hoje, estamos lidando com modelos de vida que não são coerentes com a realidade. Pessoas que parecem dar conta de tudo, saber tudo, conhecer tudo. É muito fácil você entrar no Instagram e sair dele com a sensação que você deveria ter comprado aquele curso novo que te ofereceram. Que você deveria ir atrás de um novo tratamento de beleza, que você deveria comprar algum produto diferente. Percebam que estamos com muitos estímulos, nos levando ao limite, aos excessos. Não se fala mais do fundamental, do essencial. Se fala daquilo que você não pode deixar de saber, aquilo que você não pode deixar de comprar. O tempo todo, estamos querendo ir além e estamos perdendo a consciência do que já somos, já temos, já conquistamos. A nossa mente está muito mais projetada para o futuro. Como consequência, eu desvalorizo o meu presente. Eu vivo projetando aquilo que ainda não sou, idealizando aquilo que ainda não tenho. Não existe nada de errado em sonhar, planejar, ter objetivos a longo prazo. O meu convite hoje é para você refletir nos excessos que você está vivendo. Excesso de informação, excesso de futuro, excesso de idealização. Eu quero te ajudar a refletir se você está vivendo o essencial na sua vida. Ou está indo em busca daquilo que é excesso e te levará ao limite. Sabe, a frustração pode surgir porque eu começo a não me sentir completo hoje. Eu me vejo em falta, eu tento tapar essa falta com atitudes que vão além do necessário. Todo excesso esconde uma falta e talvez a falta que as pessoas estão sentindo seja do básico. Você e eu não daremos conta de saber todas as notícias, de entender todos os avanços da medicina, de acompanhar todas as novas tendências da internet. Isso é excesso. Antes de buscar algo novo, viva muito bem o básico na sua vida. Defina o que é essencial e não se desconecte disso. Precisamos ser mais contentes com o que temos hoje, com o que estamos hoje e o que fizemos hoje. Isso nos dará força para que os próximos passos sejam pensados, planejados e vividos de forma inteligente e sem excesso. Pense nisso. Um ótimo resto de semana para você e até o próximo Chai Terapia. Música Música